Pensando na saudade que muitos sentem, eu, Branco Léo e a minha parceira de composição, Disse Corrêa, fizemos essa linda canção. Boa noite, querida. Outra noite, tento fugir do seu adeus. Meus sonhos voam sem desistir de encontrar os teus. Feito um passo ano noturno, faço um voo solitário, Viajando nas lembranças guardadas em mim, Recordando teu olhar com saudade, Adormeço assim. Boa noite, querida. Onde você estiver. Peço a Deus que te acolhe em seus braços, Em minha oração. Embora você esteja distante, Te sinto aqui perto de mim. Boa noite, querida. Seu amor está em meu coração. Boa noite, querida. Onde você estiver. Peço a Deus que te acolhe em seus braços, Em minha oração. Embora você esteja distante, Te sinto aqui perto de mim. Boa noite, querida. Seu amor está em meu coração. Boa noite, querida. Seu amor está em meu coração. Boa noite, querida. Seu amor está em meu coração. Boa noite, querida.